De Presidente Vargas percorremos cerca de 30 quilômetros da sede até o povoado Russinha E veja com o que nos deparamos em pleno inverno O sofrimento dessas mulheres guerreiras que passam o dia na roça trabalhando E ao chegar são obrigadas a passar por essa humilhação As mães de família aqui do povoado Russinha sofrem agora mesmo no período de inverno A situação aqui é caótica, está de calamidade pública A gente vai mostrar aqui, você cidadão que está em casa nos assistindo agora Veja o que este povo vem sofrendo Veja a qualidade de água que eles têm que se submeter a beber Aonde na comunidade tem um poço artesiano da Prefeitura Municipal de Presidente Vargas E sou obrigado a usar esta água porque o poço está no prego já há um bom tempo Vou mostrar para vocês aqui como os sinais de abandono estão por toda parte A gente vai dar a entrada aqui onde fica o motor do poço Vou mostrar para vocês como é que está aqui Vamos me acompanhando aqui Deve ter achado até cobra aqui Isso é a situação de uma gestão ausente da comunidade Você vê aí o mato tomou de conta, o portão nem abre nem fecha mais O ferrugem tomou de conta E aqui dentro a situação é pior O grande problema fácil de se resolver está aqui Vou mostrar para você telespectador É isso aqui A falta A falta de um adjuntor Só isso Botou o adjuntor O problema da comunidade será resolvido Mas infelizmente É muito caro Talvez a gestão municipal Ou a Prefeitura não tenha recursos Para comprar um adjuntor para esse poço Dona Josefa Como é que é para a senhora essa situação de se sujeitar a usar uma água dessa? É ruim Porque do rei que ela está dando as doenças Numa água dessa Como é que a gente não fica? Está ruim Todo dia é sacrifício? Está carregando água na cabeça? Toda hora, não é todo dia não Toda hora E por que vocês estão fazendo isso? Carregando água do brejo e tendo um poço artesiano aí? É porque o poço não está funcionando O nosso voto não está valendo nada para ninguém Porque se valesse eles não deixavam nós ficarmos na situação dessa E aí dizem que o poço está faltando uma caixa de energia que não tem Não puxa, não sei o que Ou seja, um adjuntor para ligar É E assim a encanação dos poços Que está nas casas não presta Os canos estão todos rachados debaixo da terra Devido ao calor É E aí a água que rende o poço Eles botaram uma bomba dentro do cano E a água sobe toda suja Não presta para beber Tem que botar a bomba do lado de fora Para puxar a água limpa Agora botar aquela bomba dentro Fica rolando assim a água Fica sujando dentro Só a gente usa a água Obrigado Porque não tem outro apelo Para a gente pegar outra Melhor para a gente beber E nem banhar E nem lavar E aí é obrigado a gente Se suprir com aquela água que tem É triste para a senhora É triste Para o povoado daqui da Rocinha É triste Abandonado por tudo Eles tem que enxergar O sofrimento Das mães de família daqui da Rocinha Não é só os votos que eles vão querer Eles tem que ajudar Porque tenho que dizer Que quem ajuda Quem ajuda Quer ajuda Então eles devem ajudar a gente Para depois a gente ajudar eles Agora eles querem que a gente ajuda E não ajuda o povo Principal a mãe de família Que sofre com cada balde de água Subindo, subida E descendo Quantas vezes que eu tenho uma filha ali Quantas vezes que ela não já caiu ali Numa barroca Que agora ela fez um caminho de fonte Quantas vezes que minha filha não já caiu Com balde de água Então é um sofrimento para a mãe de família Aqui é um banheiro improvisado Que a comunidade fez Para poder tomar um banho E a gente vai mostrar o que Elas colocam a água Tiram de um banho E acho de água E depois que isso aqui está cheio Aí começa Primeiro as mulheres banham Depois os homens vêm banhar Vou mostrar aqui a água Que é cristalina Coisa boa Vamos ver aqui A situação que essas mães de família Hoje se submetem A banhar numa água Desse jeito que vocês podem ver na imagem Essa é a qualidade da água Para nós é uma dificuldade Para todas nós senhoras Porque de manhã precisa Toda a água é vida E essa vida é para nós Aí para nós se servir Nós temos que estar acompanhando E buscando E para ir mais Porque de lá para cá vem descendo E daqui para lá com o peso Ainda vai subindo Com o peso pesado Que a santa água é pesada E pelo menos eu Que estou idosa E de idosa Tenho dois braços quebrados Um quebrado Outro doente Aí eu digo que é dois Mas é uma dificuldade Para nós fazer Esse trabalho E para ir trabalhar em roça Ainda vim buscar Fazer de tudo Porque nós temos que precisar Da santa água Que ela é a vida E essa vida é nossa Para nós que Deus deu E aí ajudada pela prefeitura Só conversa E mais nada Só vai, vai E não chega para nós A gente já vive Uma situação crítica Passando a necessidade Que é A dificuldade Que é trabalhar na roça E quando chega da roça Ainda tem que enfrentar Dois baldes Três baldes Até cinco Na cabeça Para casa, né Para poder zelar Da limpeza dos filhos E da casa É difícil Para a gente A realidade É essa Agora eu pergunto Para você como mãe de família Que chega da roça Caçada Do dia a dia da luta Chega e olha Para o poço daquilo Qual é a sensação Que dá para você? Dá um nó na garganta, né Dá um nó na garganta Com vontade de desabafar Para quem vem na casa da gente Bater na porta da gente Pedindo voto da gente E na hora Fazer só as coisas Pela metade Eu como mulher Brasileira Maranhense Me sinto como Como lixo, né Como lixo Porque A mulher Que é mulher Ela tem que ter palavra E cumprir com a palavra dela Música 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 Legenda Adriana Zanotto